Olá, Xubinha Xileal! Tudo bem com vocês? Esperamos que sim, né, Xubinha? Tudo bem com vocês, Xubinha? Tudo bem. E a Xubinha agora, que horas são, Xubinha? 1h57 da manhã. Nosso Natal já acabou. A gente vai agora para aquela feira, né? Que sombreu do Natal para a gente comer agora. Estamos sem sono. Estamos aqui no corredor de escassenses. É, a Xins de escassenses. Vamos ver? Mas antes de ver o que a gente vai comer aqui do lado do Natal, deixe o seu like. Se inscreva no nosso canal e ative o seu like. E siga a gente nas redes sociais. Bora lá, galera. Bora, galerinha. Vamos lá ver. Vem, Xubinha. A Xubinha já ligou a luz aqui, né, Xubinha? Uhum. Vamos ver aqui. A Xubinha vai pegar aqui. Temos um pedaço de pudim ainda. Põe ali em cima da mesa. Temos aqui. Xileto. Espumator de verão gelatina. Olha, tem uma olinha. Um monte de doce a gente tem isso. Aí aqui, deixa eu ver. Aqui a gente tem um pedaço de... Um pedaço de bolo de chocolate. Temos uma bolachinha. Trelos, o check. Temos refriti. Ah, refriti. Que eu não queria não, Xubinha. Eu vou ter. Vamos ver se tem uma coisa no congelador. Tem sorvete. Vale, mulher. Aqui no congelador nós temos sorvete. E sorvetícia aqui acho que é de bombom. Deixa eu ver. É de bombom. O outro tá bom hoje. Ai, meu Deus. É de bombom. A mão só tá ruim. É de bombom. É de bombom. Tá bom? Eu vou pegar o de flocos, gente, que eu não gosto de bombom. Ah, tem o de flocos também. Fechada, me gostou. Deixa eu ver se tem... Acabou o leite condensado? Acabou o leite condensado. Tá super feliz. Aqui, a Xubinha achou outro. Leite condensado. A gente gosta de comer com sorvete. Ah, então, Xubinha. A gente tem aqui sorvete de flocos. Temos sorvete de bombom. Leite condensado. Pudim, leite condensado. Dolly, uva. Um desses bolos de chocolate. Temos chocotone e panetone. E temos espuma de verão. O que será que a gente vai comer, hein, Xubinha? Vamos comer esse, esse e esse. Gente, a gente vai comer tudo. Então, Xubinhas, de todas aquelas delícias que a gente achou, que sobraram, né, Xubinha? Não é tal? A gente escolheu... Sorvete. Espec ruído e arroz. O meu é de bombom. O meu é de flocos. 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 A gente ama sorvete de flocos. Gente, é de duas horas. Gostou. Porque é até porque mesmo? 2 horas e 9 minutos A gente tá aqui assistindo Jéssica Sanchez Tinha Mara Brito Mary Pop Mary Maria Makeup Olha pra pessoal Mas pra deixar Aí também No caso na TV a gente não fez vídeo Mas a gente fez as fotos né Do Natal Vai ter aí pra vocês verem no nosso canal Feliz Natal pra todos Feliz Natal Foi hoje né gente Mas vamos continuar com o meu próximo vídeo Pra gente Escovar os dentes e Puxar a palha Puxar a palha quer dizer dormir Eu tomei a velinha É isso aí Então pessoal Um beijo E Feliz Natal Pra todos Tchau 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 Tchau